Eu queria começar a apresentação, agora sim ela é autorizada e vai começar. Ela faz dois stalders, um com pirueta e meia. Veja que aí ela tem a primeira troca de barras. Faz um giro com meia volta na cubital. A cubital é a mudança da pegada dela na paralela. Ela fica com os ombros totalmente deslocados, veja que ela já passou para a barra baixa, já retornou para a barra alta. Um pouquinho de frouxidão na postura, falta um pouco de velocidade.